Um homem de 47 anos morreu em um acidente entre o trevo que liga as cidades de Mendes Pimentel e São Félix de Minas. De acordo com a polícia militar, a vítima foi identificada pelo nome de Rony de Laete Dias. O corpo da vítima estava por cima da motocicleta que estava caída numa canaleta. Uma técnica de enfermagem relatou que encontrou a vítima já sem os sinais vitais e avisou aos militares. A vítima teria conduzido a moto sem a Carteira Nacional de Habilitação. Testemunhas relataram que o motociclista teria participado da comemoração do título do Atlético Mineiro ontem à noite por volta das 11h30 e foi para casa em São Félix de Minas. Mas no trajeto ele veio a perder o controle da direção da moto e bateu em cerca e tocos paralelos à rodovia morrendo na hora. Todas as providências em relação ao corpo e aos pertences da vítima foram tomadas. Provavelmente não chovia na hora desse acidente.